Muito boa tarde a todos. É uma imensa alegria que nos reunimos aqui nesta segunda-feira, 15 de maio de 2023, com mais uma atividade do programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas dentro do eixo temático de tecnologia farmacêutica e cosmética, coordenado pela professora acadêmica Silvia Stanislawski-Guterres. Eu quero destacar que as atividades do programa educacional estão organizadas sobre sete eixos temáticos, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, sempre das 18 horas às 19h30 e o calendário é divulgado no site ciênciasfarmacêuticas.org.br. Eu sou Eliana Lima, acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do comitê de trabalho do eixo temático tecnologia farmacêutica e hoje estarei na moderação desta atividade, que é um simpósio no tema de terapias avançadas e marco regulatório e será ministrado pelo doutor Antônio Moreira e doutor Antônio Batista Júnior. Doutor Antônio Moreira, o nosso primeiro convidado, é vice-provost for academic affairs na Universidade de Maryland in Baltimore. Ele foi previamente chair do departamento de chemical, biochemical and environmental engineering, foi diretor associado do College of Engineering in Information Technology e associate provost for academic affairs. Ele se vinculou à Universidade de Maryland Baltimore Country após 10 anos na indústria, onde ele ocupou posições sêniores com na International Flavors and Fragrances Incorporation e na Merck & Co. Então, sharing plow. Ele liderou o grupo de desenvolvimento de biotecnologia na Merck, que trouxe o alfa interferon para o mercado. Doutor Moreira obteve o seu grau de bacharelado em engenharia química na Universidade de Porto, em Portugal, seu mestrado e PhD em engenharia química e bioquímica na Universidade da Pensilvânia. Ele recebeu honrarias do presidente de Portugal com a Ordem Nacional da Educação Pública e recebeu o título de comendador. Ele também é um membro honorário internacional da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas e é atualmente chair do Board of the International Society of Pharmaceutical Engineering Foundation. O currículo do professor Antônio está em inglês, eu fui lendo aqui matematicamente, então por isso alguns recapos. Nosso segundo convidado, o doutor João Batista Júnior, é servidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o atual da Anvisa e atual gerente da gerência de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapias avançadas. É graduado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto e Minas Gerais e possui especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz, regulação em hemoterapia e transplantes pela Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp de São Paulo e em gestão pelo Hospital Sírio-Libanês. Possui mestrado em saúde coletiva pela UNB e atualmente é doutorando em ciências farmacêuticas na UNB, onde pesquisa gestão de riscos em produtos de terapia avançada e biotecnologia farmacêutica. Acho que o currículo dos nossos dois convidados nos dá uma noção bastante clara da relevância e dos objetivos desse simpósio que vamos desenvolver aqui nessa tarde, nesse início de noite. E o nosso objetivo é discutir não apenas os fundamentos, as aplicações, as tecnologias e compreender um pouco as terapias avançadas que incluem produtos de terapia celular, produtos de terapia gênica, produtos de engenharia tessidual e outros, que vem revolucionando o tratamento de diversas doenças como câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios genéticos raros, entre outros, inclusive vacinas para doenças até muito pouco tempo atrás, ainda sem nenhum tipo de perspectiva de terapias ou de prevenção. Também, devido à natureza inovadora destes produtos, existem desafios únicos associados à sua regulamentação e comercialização. Nessa apresentação, nós discutiremos também o atual marco regulatório do Brasil para essas terapias avançadas, consideradas medicamentos especiais, e exploraremos os desafios da Anvisa, do setor regulado e das implicações destas terapias avançadas para o sistema de saúde como um todo e para a qualidade de vida dos pacientes. A nossa apresentação, nosso simpósio, está previsto para durar 1 hora e 30 minutos de atividade e que procuraremos manter com a seguinte distribuição de tempo. Teremos 60 minutos para a apresentação do simpósio, com 30 minutos para cada um dos palestrantes, em seguida, cerca de 20 a 30 minutos para perguntas e comentários. Atecipo que já, e faço essa solicitação aos participantes, que façam as suas perguntas ou colocações utilizando a plataforma Zoom no modo chat. Então, vocês podem se dirigir ao chat dessa plataforma e redigir lá as suas perguntas. As perguntas serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido e cobrindo a maior diversidade de temas que nos aparecerem. É com muita alegria também, que acho relevante informar, que para esta atividade até o presente, desde que nós iniciamos essa série de atividades educacionais da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nós temos um número recorde de pessoas inscritas de todos os cantos do país e, certamente, esperamos corresponder às expectativas de todos com este simpósio, que, sem dúvida nenhuma, será bastante esclarecedor, ou, se não, pelo menos vai colocar mais dúvidas, mais vontade de aprender, mais vontade de nos aprofundarmos nesses temas que são tão desafiadores e que, até pouco tempo, pareciam que faziam parte de ainda um futuro distante, que hoje já estão aqui no nosso meio e revolucionando terapias e mesmo a prevenção de diversas doenças. Então, muito obrigada pela presença de todos, agradeço muito a presença de vários membros da Academia que aqui estão e também registro o agradecimento muito especial ao doutor Antônio Moreira e ao doutor João Batista por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui e vamos, então, iniciar o simpósio com a primeira apresentação pelo professor Antônio Moreira. Então, professor, o senhor pode compartilhar a sua tela e, novamente, reforço os agradecimentos em nome da Academia. Boa noite para todos e muito obrigado à organização, à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e à organização pelo convite para participar nesta workshop e de falar sobre o tópico de terapias avançadas e os atributos de qualidade. Estou a ver se consigo pôr na apresentação, mas não vejo... Foi quase lá, professor. Embaixo, novamente. Quase chegou lá. Deve estar coberta na sua... aí. Aqui? Isso. Ok. Ok. Muito bem. Obrigado. Então, vou hoje fazer uma descrição sobre as tecnologias para a produção de terapias avançadas e falar mais sobre o processo de produção e os desafios que temos na produção deste tipo de novas modalidades de moléculas e, digamos, compartilhar algumas ideias sobre as possibilidades do futuro neste tipo de produtos. Os meus slides estão em inglês, mas vou tentar fazer a tradução o melhor possível. Desde já as minhas desculpas se, de vez em quando, apresentar uma palavra em inglês, dado que, às vezes, não sei exatamente qual é a tradução que possa ser a melhor para português. As moléculas que vamos falar e que eu chamo aqui os exemplos dos produtos biológicos do futuro são as moléculas, as terapias celulares, sobretudo com as chamadas células CAR-T e que, juntamente com as terapias genéticas, fazem o conjunto que normalmente chamamos as ATMPs, ou os produtos medicinais de terapias avançadas. Também vou mencionar um bocadinho os produtos conjugados entre os anticorpos e um fármaco citotóxico, também as novas modalidades de oligonucleotídeos como produtos também da nova biotecnologia, se assim podermos chamar, e também vacinas, que nos últimos dois ou três anos, com a pandemia do Covid têm sido, efetivamente, um ponto central na indústria farmacêutica. Vou-me mais focar nas CAR-T e nas terapias genéticas, mas não quero deixar também de referenciar os outros tipos de produtos biológicos do futuro, que já estão, neste momento, a serem aprovados também alguns deles no mercado. Vou depois falar um bocadinho sobre o tipo de instalações, o tipo de fábricas para a produção deste tipo de molécula. Então, para começarmos, este diagrama mostra o processo que, neste momento, eu diria é mais clássico da biotecnologia, que é a produção de fármacos em grande escala, utilizando biorreatores de grande volume, às vezes atingem 20 ou 30 mililitros, e todo o sistema complexo de separação das células e depois toda, digamos, as etapas de purificação para se atingir o produto final, que depois será, então, disponibilizado para os pacientes. Portanto, esta, eu chamo, é a tecnologia em que temos estado a viver durante os últimos 20, 30 anos da nova indústria da biotecnologia. Mas, realmente, nos últimos 5 a 10 anos, e sobretudo nos últimos 3 anos, tem havido uma alteração enorme neste tipo de, digamos, de produção e estamos, efetivamente, agora mais envolvidos nestes novos produtos de tecnologias avançadas, em que os sistemas de produção são totalmente diferentes daquilo a que eu me referi no diapositivo anterior. Então, temos agora este tipo de tecnologias, a que nós chamamos as terapias genéticas, terapias celulares, sistemas de engenharia para tecidos, portanto, produtos fármacos que envolvem tecidos celulares, terapias de células somáticas, etc. E aqui estão as várias definições, quer da FDA nos Estados Unidos, quer da EMA na Europa, mas, em princípio, estes produtos são as novas fronteiras, se assim pudermos dizer, da biotecnologia. Então, nas terapias celulares, nós estamos a falar em termos células que são modificadas geneticamente e depois são introduzidas no paciente para, enfim, obter toda a modalidade desejada para a cura da doença que o indivíduo poderá ter. Há também terapias genéticas em que há a modificação de um gene específico, de um elemento genético, num tipo de célula, que irá, digamos, também ter um benefício positivo no paciente. E também os produtos de tecidos que estão alterados por sistemas de engenharia genética também. Portanto, a grande diferença entre estas novas tecnologias celulares ou genéticas é que, em vez de termos um produto que não é, digamos assim, biológico vivo, como seja uma proteína, um anticorpo monoclonal ou uma vacina, nós, neste momento, neste tipo de novas tecnologias, temos células vivas que têm estruturas que podem fazer a sua replicação e são células que são modificadas e depois geneticamente introduzidas no paciente para o produto fármaco ter a sua expressão. Portanto, esta é a grande diferença, é que estamos a evoluir de um sistema em que os produtos eram produtos biológicos, mas não vivos, tanto era apenas uma proteína ou um anticorpo monoclonal, e agora temos produtos vivos, células que estão vivas, que se podem reproduzir e que são o conteúdo fármaco destes produtos. Isto realmente é um salto enorme neste tipo de tecnologia e nos desafios que esta nova modalidade de produtos traz. É uma ordem, digamos, de grandeza, mais uma ordem exponencial na complexidade deste tipo de produtos. Entre os vários elementos que faz parte deste novo tipo de biotecnologia é, efetivamente, a modificação genética que se introduz numa célula ou modificação do gene em si, e então aí há várias estratégias que eu irei falar durante estes próximos 30 minutos, em que poderá haver uma alteração de genética, por exemplo, para adicionar uma nova capacidade genética para uma célula, ou inibir uma certa função genética que estamos, em que se pretende eliminar esse tipo de ação, ou fazer o que nós chamamos de um editing, uma modificação ou reparação de um material genético que tinha sido modificado e que está, portanto, a causar um problema no paciente. Portanto, a modificação genética em si tem vários objetivos, de acordo com estas três possibilidades. Depois temos que pensar na forma como introduzir o novo material genético no corpo do paciente, isso poderá ser feito por tecnologias que utilizam, por exemplo, um vetor de origem viral, como os adenovírus, ou lentivírus, ou outros tipos de vírus, mas estes serão os mais comuns. E também há a entrega de material genético por vetores não virais, como sejam as partículas, nanopartículas utilizando lipídios, que é um dos grandes tecnologias que, digamos, surgiu em grande força nos últimos três anos com a pandemia Covid. E depois também temos que pensar numa entrega destes materiais genéticos, ou em vivo, portanto, uma entrega diretamente do novo gene no corpo do paciente, utilizando mais uma vez as micro ou nanoparticles, ou então uma situação em que a introdução genética é feita ex vivo, portanto, fora do corpo do paciente, e depois, por exemplo, no caso das células CAR-T, e depois essas células são reintroduzidas no paciente para implementar o seu componente fármaco. Portanto, há várias modalidades já aqui, portanto, temos de ter uma série de possibilidades, mas que fundamentalmente se traduzem na alteração genética de uma célula ou introdução de um material genético no paciente para daí se obter a expressão de um biofármaco desejado para o efeito da respectiva doença. Há vários tipos de terapias celulares, uma que nós chamamos autóloga ou alogénica. A terapia autóloga, como podem ver aqui neste diagrama, é uma situação em que o paciente, o doador da célula, digamos assim, mas será uma pessoa que tem uma certa enfermidade, essas células desse paciente são isoladas, portanto, há uma, a fresca que isola as células, as células depois são ex vivo, portanto, no laboratório são modificadas geneticamente e depois veremos daqui um bocadinho como é que isso é feito, e depois são expandidas, portanto, são replicadas no laboratório. Há depois um passo de formulação em que se obtém o produto final que depois é reintroduzido no paciente, portanto, um paciente, um medicamento e a reintrodução no paciente das células modificadas. No campo, na segunda possibilidade, portanto, no campo alogénico, aí temos a situação em que há uma pessoa saudável, um doador saudável, das quais se obtém as células, que depois também são, mais uma vez, modificadas no laboratório e são expandidas e formuladas e obtidas, obtendo um produto final, e depois este produto final poderá ser utilizado para um número de vários pacientes que, digamos, vão ser modificados utilizando este produto que vem de uma pessoa saudável que foi o doador especial, ou inicial. Portanto, enquanto que no autólogo nós temos um paciente e as células voltam para esse paciente depois de modificadas no laboratório, no campo alogénico nós temos uma pessoa que é saudável e que faz a doação das suas células e depois poderá haver vários pacientes, portanto, neste caso, há um fator multiplicativo em que de um se pode tratar um número maior, bastante maior, de pacientes. Isto, claro, tem os seus desafios, mas são situações que, eu diria, há alguns anos atrás era impossível pensar neste tipo de tecnologia. Aqui é uma listagem de produtos já aprovados ou em ensaios clínicos, relativamente recente, mas esta lista continua a aumentar e pode ver-se realmente que o número de empresas e possibilidades que são realmente fantásticas. Mais uma vez, esta é a ideia de que neste tipo de modalidade, então, há as células que vêm do paciente, que são isoladas, purificação das células T, que depois, então, são modificadas geneticamente de forma a poderem expressar na sua superfície o antigen que pode reconhecer o receptor em células cancerosas, por exemplo, e depois esse produto, então, é reintroduzido no paciente e as células T modificadas com este antigeno quimérico vai eliminar, vai destruir a célula cancerosa, por exemplo, como um tipo de possibilidade. Este é um diagrama semelhante em que, portanto, as células de um paciente são obtidas, são modificadas, expandidas e depois reintroduzidas no paciente, depois do paciente ter tido quimioterapia para, digamos, debilitar o seu sistema imunológico de forma que possa admitir sem rejeitar as células que foram modificadas, as suas próprias células, mas que foram modificadas no laboratório. Este é um exemplo, um do primeiro produto que foi aprovado por este tipo de tecnologia, o produto da Novartis, o Kim Ryer, enfim, este descreve mais uma vez o processo, mas mais uma vez é a obtenção das células do próprio paciente, modificação através da introdução do material genético que faz a expressar nas células, na sua superfície, o antigeno, que é possível depois reconhecer as células cancerosas e destruir esse tumor no paciente. Portanto, toda a tecnologia envolve no processamento das células fora do corpo, do indivíduo, e então estas são as novas tecnologias de que realmente é espantoso o que tem sido possível obter nos últimos 3 a 5 anos. Enfim, há a processão das células por vários métodos de centrifugação, microfluídicos, etc. E depois a alteração das células através da introdução por um sistema viral ou plasmídeo, enfim, depende da tecnologia, da forma a modificar as células para poderem expressar o antigênio para o receptor na célula cancerosa. Depois o processo de crescer e multiplicar estas células que foram modificadas e depois a produção final do produto na sua formulação final e, digamos, o armazenamento do produto final que depois será enviado para ser reintroduzido no paciente. Portanto, podem ver aqui a complexidade deste processo e também a dificuldade em extirir células do paciente, mantê-las vivas e funcionais, modificar estas células, formular e depois reintroduzir as células de novo no paciente. Portanto, este processo em si tem de ser um processo em que tem que se manter esterilidade absoluta e manter-se também a viabilidade destas células para poderem realmente ser efetivas no tratamento que se pretende aqui efetuar. E todo o sistema da cadeia de alimentação, o transporte das células do paciente para o local de modificação e depois o transporte de novo do laboratório para o paciente. Enfim, toda uma complexidade realmente fundamental que é integral para a sucessão com êxito deste tipo de processo. No processo, digamos, de reproduzir as células e desalterar e modificar e crescer, terá que ter, por exemplo, envolver sistemas de biosseguridade, que geralmente são células a nível de segurança 2, com a transformação viral, tudo isso. Portanto, tem também bastante complexidade no sentido da instalação em si e ter, ser responsável por funcionar e ter toda a biossegurança a nível 2 para o processo. Aqui é apenas um exemplo de uma unidade de produção deste tipo de produtos e como podem ver, em vez de termos uma unidade fabril de milhares de litros de biorreactores, aqui trabalhamos numa escala muito pequena, uma escala em que fala-se em suítes, em pequenos laboratórios de produção, e em que há várias câmaras, isto são as câmaras de biosafety, ou biorreactores de pequeno volume, de alguns litros talvez de volume, em que se faz o crescimento, a transformação e o crescimento das células e em que numa pequena área, área em pés quadrados, ou metros quadrados, se fazem o processamento em paralelo de células de vários doentes, no sentido de as transformar e depois de as voltar a reintroduzir nos doentes. Portanto, é uma escala, é uma dimensão muito diferente da dimensão a que estávamos habituados no passado e também extremamente complexa e alto nível de esterilidade necessário para estes produtos. Este é mais um exemplo em que há a introdução de um género de interesse através de um sistema viral em células que depois são introduzidas no paciente para, por exemplo, introduzir um novo elemento genético na estrutura do paciente. Este número de tecnologias, de produtos, está-se a multiplicar, há centenas de produtos, neste momento em ensaios clínicos e com a possibilidade de verem a ser de futuro novos fármacos. E os desafios com este tipo de proteção é realmente a necessidade de ter um processo de manufatura estritamente estéril em sistemas fechados, as características das células que são frágiles e instáveis, que facilmente podem ser danificadas, portanto, ser necessário manter essas características das células ativas e extremamente importantes na criopreservação, para armazenamento e backup, e toda a cadeia de frio necessária para não só a produção, mas também o transporte de células do e para o paciente em realmente sistemas bastante, desafios bastante importantes que têm que ser considerados. A definição e o teste de qualidade, o que faz com que uma célula seja boa em qualidade para poder ser utilizada, essa é uma pergunta que é extremamente importante e complexa e claramente muito difícil de se responder. Há também a necessidade de identificar os atributos de qualidade críticos neste tipo de produto, que mais uma vez é um produto novo, complexo, estamos a falar de uma célula e também com variabilidade que começa até com o produto inicial, com as células iniciais. Cada doente, cada paciente é diferente de outro e, portanto, o processo, cada um dos processos em que se produz uma dose destes produtos é diferente de todos os outros doses que se fazem. Portanto, realmente, um problema extremamente complexo com a variabilidade que é, digamos, intrínseca este tipo de processos. tem havido algumas dificuldades em alguns dos ensaios clínicos e há também alguns efeitos secundários, por exemplo, dado que se ativa as células T, isto pode levar a uma, o que nós chamamos uma tempestade em que há libertação de muitas citoquinas nestas células que estão modificadas e que podem levar a problemas, digamos, a reações muito difíceis com os pacientes incluindo os órgãos falharem dada, digamos, este influxo de sistemas imunológicos altamente ativados. Há também dificuldades na, por exemplo, no mecanismo de entrega deste tipo de moléculas, a produção dos vetores virais para fazer a introdução dos materiais genéticos é uma tecnologia que ainda falta bastante experiência e há opções limitadas em empresas que podem realmente desenvolver este tipo de produção e também temos que pensar em todos os sistemas de esterilidade, de eliminação de agentes adventícios, contaminantes, enfim, toda uma complexa série de situações que realmente desafiam os indivíduos e os cientistas e os engenheiros envolvidos neste tipo de produção. A produção de vetores virais em si é, como disse, já uma tecnologia também que tem as suas dificuldades, necessita de muitos anos, entre 5 a 10 anos para os ensaios clínicos e de desenvolvimento do processo de produção, como falei anteriormente, os vírus, os tipos de vírus mais utilizados para este tipo de vetores são os lentivírus e os vírus associados ao adenovírus, mas já também há outros componentes, mas em geral estes dois tipos de vírus, o AIV e o lentivírus são os mais normais. Este tipo de tecnologia necessita de células para fazer o crescimento destes entidades virais para fazer os vetores que depois são utilizados para o transporte do material genético. Há basicamente dois tipos de produção em células de insetos, o cepodópera flujiperda ou células que nós chamamos HEC 293, são células humanas de kidneys, de rins, células embriónicas, são os sistemas mais normalmente utilizados para este tipo de produção dos vetores virais. Este quadro aqui descreve, digamos, lado a lado as vantagens e as desvantagens dos dois sistemas. A vantagem principal das células de insetos é que podem ser crescidas, podem ser propagadas em suspensão, são bem conhecidas, o escalamento é relativamente fácil, mas tem um certo potencial que é para contaminação com sequências endógenas, há mais uma vez empresas que, poucas empresas que têm experiência neste tipo de propagação deste tipo de células, mas são uma das possibilidades que são utilizadas. As células de mamíferos, os HEC 293, são células que são fáceis, para células mamíferos, são fáceis de produzir, mas também têm dificuldades, por exemplo, muitas delas em princípio necessitam de serem propagadas em sistemas em que estão aderentes a um suporte sólido, portanto há necessidade de desenvolver células que se possam cultivar em suspensão, que é um sistema que é mais fácil de escalonar e de desenvolver do ponto de vista de tecnologia, mas também as necessidades de produzir os plásmides e também problemas, claro, com a contaminação e agentes adventícios, etc, tudo isso são dificuldades, claro, que são importantes de se resolverem, mas o facto de que é possível obter células em linhas celulares em suspensão e também que são estáveis e, portanto, podem obter um crescimento em sistema tridimensional, são vantagens e inovações que de futuro são muito importantes. Falando um bocadinho sobre o desenvolvimento do processo para produzir este tipo de biofármacos, uma das grandes dificuldades é efetivamente identificar quais são os características, os atributos de qualidade que são críticos para que este produto seja um produto seguro e eficaz. Então, isto envolve começar-se inicialmente por estabelecer o que chamamos o QTPP, o, digamos, o perfil de qualidade que é o alvo do processo, conhecendo, digamos, o tipo de células, um alvo para a pureza das células, a potência, a dose, quanto ao número de células que é necessário para obter uma dose do produto e também depois toda a caracterização celular a nível genético, a estabilidade das células, enfim, tudo isso são características que inicialmente se inicia, que se desenvolve uma ideia inicial deste targo, deste alvo que seja o desejado para o produto, mas depois será necessário através de um acesso do risco na produção deste tipo de fármacos, identificar quais são efetivamente os atributos de qualidade que são críticos e portanto vêm aqui na segunda coluna algumas ideias sobre, por exemplo, a identidade, a pureza, a potência, enfim, alguns contaminantes, enfim, são as características críticas de qualidade que depois se traduzem através do conhecimento do processo de produção, levam a identificar-se os chamados, o que nós chamamos de CPPs, os parâmetros de produção que são críticos, em que a variabilidade nestes parâmetros durante a produção levará ou resultará numa variabilidade dos critérios dos atributos de qualidade. então é necessário desenvolver uma estratégia de controle do processo utilizando modelação do sistema de produção, ensaio de desenho de ensaios experimentais, etc, de forma a obter um processo validado que vai ser reproduzível dentro da variabilidade destes sistemas e que é continuamente avaliado e desse aqui um ciclo digamos contínuo de melhorar o processo à medida que estes produtos são mais melhor identificados e mais conhecidos. Portanto, extremamente complexo e muito diferente de produzir uma proteína como por exemplo o interferon-alpha que eu produzi há 30 anos. Portanto, este é digamos o aspecto ligado à produção de células e terapias genéticas. aqui falo muito rapidamente dos anticorpos monoclonais conjugados com um produto citotóxico como o caso da catecila em que é possível efetivamente modificar um anticorpo monoclonal com o que nós chamamos um citotóxico e digamos acoplando o produto citotóxico com um anticorpo monoclonal que é por exemplo pode identificar o receptor na célula cancerosa neste caso ligado ao cancro de mama e pode-se então entregar digamos através da especificação do anticorpo pode entregar junto da célula cancerosa o produto citotóxico que vai eliminar essa célula portanto esta expressão é extremamente interessante. Estes produtos têm também algumas dificuldades na sua produção porque esta acoplação do anticorpo monoclonal com o produto citotóxico não é fácil de forma a ter a cinética necessária para acoplar e depois libertar o produto citotóxico junto do alvo em que é necessário utilizar a sua função tóxica de eliminar a célula cancerosa. Portanto há aqui tantos problemas científicos extremamente complicados nesta química de acoplar o anticorpo monoclonal com o citotóxico. Oligonucleotídeos também um produto que estão agora como veem aqui em grandes números centenas de produtos que estão em ensaios mais ainda iniciais preclínicos em fase 1 ou 2 alguns em fase 3 muito poucos ainda em pré-registro mas é também uma das grandes possibilidades de futuro. e finalmente apenas um slide sobre a tecnologia do RNA ou RN mensageiro portanto a tecnologia que foi a base da produção das vacinas de COVID quer da Pfizer ou da Moderna em que faz-se a entrega de mensagem para a proteína do spike do vírus em partículas nanopartículas em lipídios e depois então esse RNA mensageiro vai produzir a vacina diretamente no corpo do doente ou pelo menos imunizar a pessoa. Muito rapidamente falar apenas de que as instalações para a produção destes produtos estão realmente a ser desenvolvidas dentro desta nova era das tecnologias digitais em que há efetivamente agora a capacidade de utilizar e de analisar grande volume de dados e aqui exemplos de dados que vêm da produção dos laboratórios dos ensaios clínicos enfim tudo isso em que é possível através das tecnologias agora digitais que são disponibilizadas fazer um understanding fazer um conhecimento do processo de forma a fazer sistemas de produção que estão optimizados e sobretudo automatizados de forma a que seja possível neste novo tipo de unidades de produção podermos utilizar todos os dados históricos dos processos de produção para optimizar o sistema de fabrico e também utilizar automação robótica de forma a eliminar possibilidades de contaminação como digo estes produtos têm que ser estéreis porque estamos a utilizar células que vão ser reintroduzidas no paciente e portanto a automatização e a robótica vai ser extremamente importante para podermos desenvolver este tipo de processos também é interessante a utilização de tecnologias agora digitais para fazer o training a aprendizagem do pessoal técnico e também a simulação para podermos otimizar o processo sem termos que fazer experiências nos laboratórios as unidades de produção pode-se fazer muita simulação no computador e chegar-se perto já do processo ótimo digamos de uma forma digital e portanto este novo influxo da possibilidade de analisar dados em grande escala utilizando tecnologias de inteligência artificial machine learning tudo isso são as grandes oportunidades que neste momento se aproximam para a nossa indústria claro que isto tem os seus problemas com a segurança de dados dado que estamos a utilizar dados na cloud nas nuvens e tanto mas a necessidade desta conectividade de forma a podemos utilizar estas estas ferramentas para realmente desenvolver processos complexos eficientes é extremamente importante portanto tudo isto se traduz numa fábrica numa unidade de produção smart esperta realmente inteligente de forma a termos estes produtos disponibilizados portanto esta automação esta inovação na digitalização é realmente esta indústria 4.0 como lhe chamamos é efetivamente neste momento a grande palavra em todas as empresas no campo da biotecnologia no sentido de realmente utilizar estas novas ferramentas para estes novos processos tão complexos tão interessantes para o futuro da humanidade portanto estamos a falar neste caso em muitas medicinas produtos fármacos personalizados em que portanto se faz um produto específico para o paciente dado que nós somos diferentes e portanto se for possível personalizar estes biofármacos pois estamos efetivamente com a grande possibilidade de efetivamente obter curas que de outra maneira não seriam possíveis mas claro que isto implica uma estrutura totalmente diferente das unidades de produção temos que pensar na supply chain na cadeia de fornecimento das matérias iniciais do produto final e toda a autorização da robótica sistemas únicos de produção e também pensarmos na necessidade de pessoal qualificado para digamos trabalhar com estes novos sistemas com estas novas tecnologias com estas novas unidades de produção de forma a ter resultados finais aceitáveis portanto estes são digamos as tendências do futuro esta intensificação dos processos para desenvolver realmente novas plataformas de produção a utilização de técnicas e ferramentas digitais com o aumento da automação imprescindível para este tipo de produtos toda a análise de dados em larga escala que é possível agora utilizar com técnicas analíticas para caracterização analítica que estão a ser altamente desenvolvidas e também obter estes produtos com uma velocidade que nos permite atingir o mercado muito mais rapidamente do que no passado e o Covid foi um excelente exemplo em que foi possível em uma fração muito pequena do tempo normal para desenvolver e comercializar um produto foi possível trazer para o mercado através da inovação não só na produção mas também na inovação em aspectos regulatórios em que foi possível atingir realmente uma introdução destes produtos uma escala e uma velocidade que era impossível antes do Covid portanto tecnologias muito existentes produtos que são realmente algo que era impossível pensar que seriam realidade nestes tempos os mercados do futuro poderão serão mais pequenos porque ao menos estamos a falar em 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 biofármacos personalizados mas que têm estes novos desafios com a cadeia de fornecimento com a caracterização analítica com os aspectos regulatórios destas novas tecnologias destes novos produtos mas que são realmente excitantes e que creio que irão transformar os biofármacos do futuro para sempre e juntamente com isto a necessidade e quero realçar a necessidade de pessoas com qualificações em multidisciplinares desde não só da engenharia à robótica até à ciência de dados e incluir também acesso a gestão de risco a gestão de projetos e também estatística em adição com as ciências biológicas a química e a matemática portanto realmente eu digo sempre aos meus alunos quando dou aulas que eu gostava de voltar a ter 20 anos para poder participar neste futuro que é realmente admirável para a nossa indústria e que creio que irá transformar as possibilidades de medicina na próxima década ou antes disso até muito obrigado pela atenção e estarei às ordens para perguntas ou discussão que se puderá seguir perfeito muito obrigada professor Antônio Moreira nós vamos concentrar as perguntas após a exposição do nosso próximo palestrante certo então eu relembro a todos que utilizem o chat para fazer suas perguntas seus comentários e eu vou trazendo as perguntas e os comentários à medida que eles forem aparecendo logo ao final da segunda exposição então novamente agradecemos ao professor Antônio Moreira e vamos então a nossa segunda participação do simpósio dessa noite com o doutor João Batista Júnior que é o representante da Anvisa vai falar conosco um enfoque mais voltado para os aspectos regulatórios dessa questão então muito bem-vindo e obrigada pela presença boa noite estão me ouvindo? perfeitamente obrigado boa noite a todos eu acho que a gente está aqui no final da noite é uma grande honra depois do doutor Moreira falar desse tema e ele já fez uma introdução que é um dos aspectos importantes desse assunto é a regulação imagina produtos com essa característica tecnológica com essas características disruptivas a regulação tem um papel fundamental do ponto de vista de garantir segurança e qualidade e eficácia desses produtos então um pouco esse é o enfoque que a gente vai trabalhar um pouco nesses minutos aqui à frente não tem conflito de interesses todas as informações que vão ser feitas aqui são de domínio público no exercício do meu cargo na Anvisa em nome da Anvisa eu gostaria de agradecer a oportunidade também que a academia dá para a agência poder compartilhar e discutir essa pouca experiência que a agência tem até esse momento na regulação desses produtos e também qualquer elemento do meu nome pessoal o dado pessoal que for ligado a essa apresentação está declarado de uso conforme a finalidade boa fé e interesse público dessa apresentação bem para eu precisar iniciar preciso fazer uma contextualização de onde eu falo então a gente vai falar de regulação nós precisamos entender esse conceito a Anvisa ela representa a agência ela é a agência reguladora do Brasil e tem por finalidade a regulação de uma infinidade de produtos de medicamentos dispositivos médicos alimentos serviços de saúde e a Anvisa já regula também há algum tempo sangue, tecidos, células e órgãos para fins de transplante e transfusão e recentemente desde 2018 oficialmente tem regulado os produtos de terapia avançada para fazer isso os brasileiros sabem aqui nós então utilizamos o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária onde a gente tem nos estados a Vigilância Sanitária Estadual e nos municípios a Vigilância Sanitária Municipal compondo esse sistema que é um sistema de controle e fiscalização a base dessa discussão que eu vou fazer com vocês aqui é a base da ciência regulatória que é a avaliação de qualquer produto e qualquer serviço no campo do balanço de riscos e benefícios então essa é um pouco que nós vamos trabalhar aqui com vocês nós já vimos com o doutor Moreira toda a questão da complexidade tecnológica e agora como que nós podemos trabalhar nos aspectos do caminho regulatório para que esses produtos cheguem ao paciente com segurança e qualidade e sejam produtos primordialmente eficazes então para isso nós vamos usar toda a ciência disponível para fazer esse tipo de avaliação aqui eu trouxe para vocês a organização da Anvisa de forma geral com enfoque de onde eu estou falando então Anvisa ela tem as cinco diretorias cada diretoria tem aspectos técnicos envolvidos a área que eu trabalho está ligada diretoria 2 segunda diretoria que regula medicamentos alimentos e biológicos e eu gostaria de chamar a atenção porque dentro de biológicos nós temos uma separação estratégica aqui dentro nós temos a gerência de produtos biológicos e nós vamos ter monoclonais vacinas e outras moléculas biológicas constituídas como moléculas biológicas reguladas como medicamentos biológicos e vamos ter uma outra gerência que vai tratar da regulação de produtos terapêuticos bem diferenciados são produtos de origem biológica também como sangue tecido células órgãos para transplante e os produtos à base de genes e células humanas que nós vamos chamar aqui de produtos de terapia avançada então do mundo regulatório esse enquadramento é muito importante para a gente conhecer o caminho das regras regulatórias que se dá isso também é bem interessante conectando um pouco com a fala do doutor Moreira para cada um a diversidade desses produtos determina também especificidades regulatórias e regras regulatórias assim como obviamente determina especificidades tecnológicas então um pouco esse o sentido também desse enquadramento desses produtos já ouvimos falar aí já houve uma introdução com o doutor Moreira os produtos de terapia avançada que é onde eu falo eu não vou falar aqui de medicamento biológico aqui o foco vai ser dos produtos de terapia avançada eles foram considerados no Brasil como medicamentos especiais então o que eu quero dizer com isso que eles seguem as leis de medicamentos e obviamente tem normativas técnicas específicas mas as leis são as leis de regulação de medicamento é um conceito harmonizado com as principais agências reguladoras do mundo e eu chamo a atenção para a EMA que é a agência europeia para o FDA que é a agência norte-americana para o PMDA que é a agência japonesa e todas essas agências compõem o CH e o PIX então essas agências a Anvisa faz parte desse grupo então esses conceitos estão harmonizados do ponto de vista geral no Brasil esses produtos de terapia avançada no seu enquadramento eles podem ser divididos em terapia celular avançada e essa palavra avançada ela é muito importante nessa palavra nesse produto aqui porque nós já temos terapias celulares reguladas no Brasil e no mundo por exemplo células progenitoras hematopoéticas para transplante de medula óssea é uma terapia celular cientificamente reconhecida ela está no campo do transplante que no Brasil nós consideramos terapia convencional essas terapias celulares são diferentes das terapias celulares avançadas terapia celular avançada o produto final são células eu vou entregar ao médico e ao paciente para sua terapêutica células que vão ter a função imunológica farmacológica função terapêutica pretendida então é isso que acontece essas células elas elas envolvem nessas células aí a produção laboratorial não são mais células doadas de um doador elas são doadas a base de um doador célula tronco mas elas foram transformadas ou cultivadas em laboratório isso é a a parte mais importante hoje para se diferenciar terapia celular convencional terapia celular avançada o segundo produto engenharia tecidual nada mais é do que a primeira do que o uso de células só que aqui organizadas em tecidos e organizadas mesmo em órgãos isso por tecnologias 3D outras tecnologias de produção de tecidos e órgãos laboratoriais e a terceiro produto é a terapia gênica que é a capacidade que se tem como o doutor Moreira diz de você fazer alterações ou complementações ou tratamentos do material genético de células então essas células que são modificadas geneticamente elas podem ser modificadas ex vivo eu posso tirar do paciente fazer uma modificação ex vivo ou uma célula pode ser modificada em vivo através de uma injeção de vetores virais ou não virais então terapia gênica é isso e também os produtos combinados é possível que esses produtos eles possam estar combinados com dispositivos médicos que foram desenhados propriamente para aquele tipo de produto então é um pouco essa a ideia mas a base são produtos que tem células ou genes em sua constituição exercendo a função terapêutica e aí tem um caminho regulatório longo eu não vou me estender porque senão a gente fica uma noite inteira falando sobre isso mas a Anvisa já vem trabalhando nesse processo desde 2004 quando ela começa a regular as terapias celulares convencionais ou seja começa a tratar os bancos de célula os bancos de tecidos os próprios bancos de sangue serviços de hemoterapia como produtores e a partir daí começa um processo longo de amadurecimento da ciência também obviamente as grandes agências do mundo começam também a registrar esses produtos desde 2009 nós começamos na Europa os primeiros produtos Estados Unidos e o Brasil em 2018 tem a sua primeira regulamentação sobre os produtos de terapias avançadas nesse caminho longo que foi um caminho de aprendizado e é um pra mim ainda que está no início porque assim como os medicamentos convencionais nós temos ainda um caminho muito longo para desenvolvimento tanto de biológico como de moléculas químicas aí combinadas imagina uma terapia desse tipo que está nascendo agora então nós temos um caminho regulatório aí pela frente grandioso aqui eu trouxe para vocês as normas que se utilizam no Brasil primeira constituição porque eu trouxe a constituição porque nós estamos falando de produtos que tem a base em partes do corpo humano então podem ser células de doadores células de não doadores as células halogênicas são células de bancos e essas células elas precisam ser doadas no Brasil nenhuma parte do corpo humano pode ser comercializada então toda parte tem que ser doada e aí a partir daquela aplicação de metodologias e biotecnologias envolvidas ali o produto originado obviamente passa o processo de comercialização e registro mas inicialmente essas células precisam ser doadas depois nós seguimos as leis de medicamentos então toda lei que rege o registro sanitário a necessidade de ensaios clínicos todo o processo regulatório que rege medicamento vão reger também terapias avançadas e também as leis que regem sangue tecidos e células as exigências de testagem nesses materiais de partida tudo isso segue também as leis de sangue tecidos e células e abaixo disso nós temos as RDCs específicas por exemplo RDC 505 ela foi atualizada agora em 2021 e ela trata do registro dos produtos de terapias avançadas então ela é irmã por exemplo da RDC que trata do registro de medicamentos biológicos é uma outra RDC que trata só do registro de produtos de terapia avançada mesma coisa RDC 506 de 2021 que trata das regras para ensaios clínicos com produtos de terapia avançada e recentemente a RDC 508 que trata das boas práticas em células ela vai ser harmonizada no Brasil com a norma PIX o anexo 2A que foi recentemente publicado pelo grupo PIX que trata só das boas práticas de fabricação e o Brasil vai internalizar essas normas e obviamente todas as RDCs que não são específicas mas podem se aplicar a medicamentos a gente pode utilizar como RDC geral de medicamento RDC de medicamento biológico quando não tem um aspecto tratado especificamente na terapia avançada RDCs de sangue tecidos e células das boas práticas nos bancos RDC de serviços de saúde isso é muito importante principalmente para o setor farmacêutico terapias avançadas elas 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 são desenvolvidas conectadas aos serviços de saúde diferente do medicamento em geral que ele é desenvolvido e vai para a prateleira de uma farmácia comunitária ou mesmo uma farmácia hospitalar aqui nós temos uma indústria ligada diretamente aos hospitais vocês vão ver que a administração desses produtos são feitos em grandes cirurgias ou por processos de acompanhamento clínico muito específicos então regras de serviços de saúde precisam estar bem claras e tem que ser pactuadas no registro sanitário né e também produtos para saúde regras de produtos para saúde principalmente quando a gente está trabalhando com engenharia de tecidos porque engenharia de tecidos envolve equipamentos específicos e também envolvem biopolímeros ou outro tipo de médico device né então isso é muito importante no aspecto regular vou passar rapidamente como é que está o cenário do Brasil hoje nós temos mais ou menos 33 ensaios clínicos acontecendo no Brasil maior parte deles de produtos de terapia gênica ou ex vivo ou em vivo e 43% de produtos de terapia celular avançada nós não temos no Brasil desenvolvimento ainda de produtos de engenharia de tecidos a maior parte das doenças são doenças raras como é o perfil da maior parte do desenvolvimento no mundo né temos algumas questões também de doenças oncológicas também raras né recidivadas e refratárias e também varia um pouco a questão do nível de desenvolvimento nós temos uma boa parte de desenvolvimento inicial fase 1 fase 2 são fases de desenvolvimento muito diferentes das fases de desenvolvimento de medicamento convencional né aqui nós misturamos a fase 1 por exemplo geralmente não é uma fase 1 como se vê em medicamento aqui nós não podemos utilizar esses produtos em pacientes em pessoas sadias né como na fase 1 comum então existe desenhos diferenciados e tudo isso faz com que esses produtos tenham um mecanismo de desenvolvimento também muito muito diferenciado todas as informações pessoal que vocês tiverem interesse estão aqui no link no portal da Anvisa todas as características desse desenvolvimento aqui no Brasil nós temos 5 produtos registrados no país todos de terapia gênica né todos são produtos também que tem desenvolvimento internacional né e são produtos nós temos 2 produtos para doenças raras o Luxturna que é um produto para distrofia hereditária de retina que é uma terapia gênica em vivo o Zogensma que também todo mundo conhece ele é bem famoso na mídia que é um produto de terapia gênica também em vivo para amina a distrofia muscular espinhal e temos 3 que são da tecnologia Carti são terapia gênica ex vivo que utiliza a tecnologia de modificação de células T que é o Kinrya Carvict e a Escarta que tratam aí de malignidades hematológicas bem trouxe para vocês de forma rápida o caminho vocês são da área farmacêutica então isso aqui é tranquilo é pensem no caminho de desenvolvimento do medicamento mesmo caminho de desenvolvimento obviamente cada uma dessas fases tem particularidades assim como tem particularidades para desenvolvimento de monoclonal como tem particularidades para desenvolvimento de um medicamento hemoderivado como tem particularidades para uma molécula sintética paracetamol por exemplo então são aqui nós temos uma carga de desenvolvimento muito mais complexa primeiro porque nós estamos diante de um produto de conhecimento científico muito recente apesar da base da ciência que proporciona o desenvolvimento desse tipo de produto ela é antiga vem da biologia molecular bem antiga mas hoje a materialização da produção e dos desenhos de desenvolvimento são muito recentes então nós temos muitas perguntas científicas ainda a serem respondidas nesse processo por isso que existe um mecanismo de aprovação desses produtos bem diferenciado vocês vão ver aqui que tem mecanismos que se utilizam de aprovação de registro desse produto de forma acelerada muitas vezes eu vou registrar e vou acompanhar os dados ao longo prazo então tem alguns mecanismos aí mas seguem as regras eu tenho pesquisa de desenvolvimento eu tenho estudos não clínicos como também suas diferenças porque modelos animais muitas vezes não comportam a relevância por exemplo para estudar uma célula humana enfim tem várias questões envolvidas aí nós temos o ensaio clínico como falei para vocês bem diferenciado com desenhos diferenciados também registro sanitário nós vamos ver rapidinho aqui agora processos fiscalizatórios certificação de boas práticas o doutor Moreira colocou para nós aqui algumas questões da produção muito diferenciado nós temos linhas produtivas bem complexas e certificações também diferenciadas e uma coisa muito específica desses produtos monitoramento a longo prazo esses produtos são registrados muitas vezes com monitoramento por exemplo de 15 anos dos resultados em vida real dos pacientes vamos falar rapidinho para a gente ganhar tempo aqui eu trouxe para vocês só assim para a gente ver um pouco da dimensão do ponto de vista da produção aqui o centro da produção é o produtor é o fabricante o que eu quero dizer com isso quero dizer pelo menos no Brasil essa é uma atitude que nós temos tomado que o produtor ele tem que estar interligado aos fornecedores de matéria-prima de material de partida então tem que ter um trabalho muito importante de qualificação de fornecedores muitas vezes pessoal fornecedores são hospitais são bancos de células então o produtor precisa ter um caráter muito especial de qualificação desse fornecedor principalmente fornecedor de matéria material de partida que vem de células de pacientes o produtor tem que ter uma ligação muito grande ao hospital onde vai ser dispensado o produto muitas vezes nós não temos a cadeia de distribuição como se tem principalmente produtos importados nós temos uma cadeia de produção aqui que vem aqui não essa muitas vezes o produtor ele é responsável para entregar esse produto lá no hospital sob responsabilidade de determinados médicos então tudo isso traz muitas diferenças para para o setor farmacêutico e outra coisa muito importante o acompanhamento do paciente o fabricante o produtor o detentor do registro ele acompanha o paciente por muito tempo então isso tudo eu trouxe para vocês algumas questões aqui de forma geral obviamente para compreenderem o universo da complexidade não só de desenvolvimento e não só da produção em si mas de toda essa cadeia farmacêutica envolvida eu não vou falar disso aqui mas o ensaio clínico falei para vocês a pesquisa de desenvolvimento ela tem características muito específicas a gente traria aqui uma discussão inteira sobre isso porque nós temos recebido e aprendido muito inclusive nesse processo de fases bem diferenciadas de desenvolvimento inclusive existe para esses produtos uma fase que não existia muito chamada fase zero uma fase de exploração que você praticamente usa em um, dois pacientes e explora aquele produto ali enfim nós podemos falar isso com mais calma em outro momento aqui eu trouxe para vocês o caminho regulatório então é um caminho regulatório para a doença de ensaio clínico igualzinho de medicamento eu vou apresentar um dossiê a Anvisa vai analisar na nossa legislação quando é um produto de classe 1 o que é classe 1? os produtos de terapia avançada eles podem ser divididos em duas classes a classe vou começar pela mais difícil a classe 2 é aquela classe em que eu tenho células que são modificadas ou por mecanismo genético por exemplo uma célula uma terapia gênica ex vivo ou células que são cultivadas em laboratório células que são produzidas em tecido tudo isso é classe 2 o que é classe 1? classe 1 são células onde elas não têm uma manipulação substancial elas são células simples como é uma célula tronco de medula óssea só que ela ela tem uma função terapêutica diferente da função originalmente por exemplo vou dar um exemplo para vocês eu tenho uma célula tronco de medula óssea eu coleto de um doador lá na medula óssea do doador vou para um laboratório processo para conservar e transplanto num receptor na sua medula óssea para fazer o que? função de medula óssea aí eu tenho uma terapia celular convencional quando eu tenho uma célula tronco porque você sabe que a ciência ela é criativa então você tem uma célula tronco mas eu quero te pegar essa célula tronco eu coletei ela por exemplo da medula óssea eu coletei ela de célula de tecido de poso eu vou aplicar no cérebro porque eu tenho uma eu tenho eu tenho né minhas pesquisas demonstram que essa célula tem um potencial regenerativo e ela vai ajudar uma doença neurológica isso é uma terapia celular avançada ela não tem modificação substância na nossa célula mas ela está sendo usada com uma função diferente da célula original estou explorando uma nova função nesse caso eu tenho terapia de classe 1 ela é mais simples obviamente porque a produção é muito mais simples então a Anvisa tem 30 dias para fazer uma avaliação desse tipo de produto e numa classe mais complexa devido ao processo produtivo a Anvisa tem no máximo 180 dias para aprovar o ensaio clínico de um produto de terapia avançada classe 2 não sei se ficou claro mas a gente pode aprofundar isso depois com vocês nessas perguntas o registro também estou finalizando aqui o registro assim como o ensaio clínico eu tenho diferenciações eu tenho características para o ensaio clínico para o registro também então a gente tem três tipos básicos de registro eu tenho registro padrão é aquele produto que tem toda a sua linha de desenvolvimento praticamente finalizado eu tenho N de eficácia N populacional tem dados suficientes de eficácia de segurança e de qualidade para esse produto raramente no Brasil nós não temos nenhum tipo desse registro ordinário para esse tipo de produto devido eu falei para vocês devido ainda questões científicas que precisam ser respondidas a longo prazo então o que que nos resta nos restam dois tipos de produto o registro prioritário que é aquele que é acelerado devido no Brasil nós temos regras que aceleram por exemplo produtos que são desenvolvidos para doenças raras doenças sem alternativas terapêuticas nós temos também para doenças que são uma nova indicação em pediatria enfim alguns tipos de processos que a gente pode acelerar o desenvolvimento acelerar nada mais é do que a agência ela debruçar esforços montar equipes extra para fazer avaliação daquele produto de forma mais rápida e concatenado a isso nós temos o registro sob termo de compromisso que é um registro condicional o que significa isso significa que aquele produto talvez ele é como ele tem uma nova tecnologia envolvida mas ele tem no N de estudos que ele teve por exemplo de uma doença ultra rara ou de um câncer sem alternativa terapêutica ele comprovou-se naquele N de pacientes que ele é eficaz né e que ele é seguro mas que ainda eu preciso monitorar por algum tempo fazer um monitoramento muito mais próximo para eu saber se eu vou comprovar a continuidade dessa eficácia a longo prazo e também a continuidade de ver novos processos de segurança tá é mais ou menos isso que acontece a maior parte no registro no Brasil todos eles são sob termos de compromisso tá e isso é um desafio para a agência porque ela tem que se desdobrar também no monitoramento pós registro muito mais intenso né eu vou passar de forma rápida a produção aqui a gente já viu bastante questões aspectos com o doutor Moreira como é que está a produção no Brasil quais são as regras do Brasil hoje nós vamos seguir as boas práticas de medicamentos concatenada com as boas práticas de células tecidos e sangue dependendo do tipo de célula então nós vamos fazer isso enquanto nós vamos utilizar algumas técnicas das boas práticas no material de partida que é de sangue tecidos e células e vamos utilizar as técnicas também das boas práticas de fabricação de medicamentos tá nós estamos agora implantando como eu falei para vocês já vai provavelmente deve ser publicado nos próximos dias a RDC que vai internalizar as boas práticas PIX só específico para terapia avançada e nesse caso a gente vai vai tendo um documento só esses elementos que a gente colocou em dois tá mais ou menos não tem grandes mudanças mas tem uma internalização de documentos internacionais para a gente terminar aqui e complementando um pouco a fala do doutor Moreira nós estamos diante de um produto de tecnologia inovadora disruptiva do ponto de vista científico e de desenvolvimento vocês viram que é super disruptivo imagina do ponto de vista regulatório então a agência ela tem desenvolvido mecanismos estratégicos para tentar acompanhar também com novas ideias regulatórias específicas de produto por quê? nós estamos diante de desenvolvimento de doenças sem alternativas quando a gente fala que a doença é alternativa isso já abre margem para uma série de flexibilidades porque nós precisamos fazer com que o paciente receba rápido aquele tipo de produto claro sem nenhum momento deixar qualquer tipo de paciente exposto a um tipo de amadorismo ou um tipo de que acontece muito nas ciências iniciais quando todo mundo envolvido empolvorado quer implantar injetar qualquer coisa nas pessoas então a gente tem que ter esse equilíbrio de trazer produtos que são realmente de plausibilidade biológica adequada e seguros nós temos ainda muita precisamos ainda avançar nas evidências relevantes tanto na produção do Dr. Moreira quanto na parte de desenvolvimento tem muita coisa ainda que precisa ser estudada para ter cada vez mais relevância e evidências relevantes desenhos combinados já falamos aqui muitas vezes não temos comparadores no desenvolvimento então muitas vezes eu tenho que trabalhar com história natural ou mesmo observações intrapacientes então tudo isso revoluciona as regras do desenvolvimento clínico que vocês estão acostumados já aí eu preciso ter estrutura para acompanhar paciente a longo prazo isso é muito importante principalmente para eventos tardios estamos falando aqui de possibilidade de formação de tumores a longo prazo tem caso na literatura tanto de gênica em vivo gênica ex-vivo e mesmo de utilização de células com formação de tumores a partir de sete ou oito anos então nós temos que ter mecanismos quem está desenvolvendo isso tem que ter mecanismos de acompanhamento a longo prazo novas preocupações com segurança falei para vocês tumorigenicidade mutagênese insercional integração viral quanto falando de terapia gênica enxerto top quando eu falo por exemplo de células shed enfim vários tipos de riscos que nós temos apontado nesse universo no mundo nós sabemos que por exemplo produtos temos mais mais ou menos 20 produtos de terapia gênica no mundo registrado em média então é muito pouco tem muita coisa sendo estudada mas registrada nós temos muito pouco e ainda acrescenta um risco que é o risco da administração aqui nós acrescentamos riscos de cirurgias específicas cirurgias intracanianas administração intratecal muito diferente do que a gente via até então estou terminando e aí do ponto de produção também corroborando um pouco a fala do doutor Moreira material limitado então aquela toda aquela sequência de ideias de controle de qualidade que a gente tinha aqui é muito mais complexo porque eu não tenho material para isso eu trabalho com criopreservação coisa que eu preciso de uma cadeia de frio muito específica uma variabilidade gigantesca desse produto então muitas vezes todos esses conceitos eu preciso de rever esses conceitos de qualidade porque a variabilidade aqui ela é comum né e aí temos muita coisa aí aplicação descentralizada outra coisa muito importante para vocês para nós farmacêuticos rastreabilidade total esses produtos tem que nascer com rastreabilidade isso não existe uma possibilidade de não ter uma rastreabilidade do doador indústria indústria repaciente isso tem que existir todo momento é uma chamada atenção para isso porque é o que a gente tem discutido nos nossos registros eu vou chamar isso rápido o doutor já falou bastante sobre automação a robótica a inteligência artificial as novas técnicas de edição de impressão 3D isso aí também nós vamos ver muito isso aí é pela frente e produção asséptica tudo isso aqui é com produção asséptica rigorosa não dá para fazer isso em laboratório que não tem segurança e fabricação asséptica isso é muito importante perspectivas já falei bastante que não vai gastar nosso tempo eu vou chamar só outra perspectiva aqui desenvolvedores fabricantes e agências reguladoras juntos parcerias precisa estar todo mundo junto ali para discutir porque cada produto é um universo não existe padrões ainda bem discutidos sobre isso e desenvolver com cuidado é mais é isso que a gente chama atenção para todos eu acho que é isso não vou perder nosso nosso tempo aqui mais importantes as perguntas tem muita informação no site da Anvisa nós criamos um grupo de trabalho um grupo de especialistas no Brasil também que trabalham com terapia avançada e temos canais no YouTube com vários vídeos várias chama Renê desse grupo então explorem bastante tem já bastante coisa produzida eu acho que é isso muito obrigado excelente reposto aqui de novo meu agradecimento João Batista acho que você nos trouxe uma uma visão geral do trabalho que a Anvisa tem feito e e não apenas o trabalho que a Anvisa tem feito porque sempre faz mas alguém comentou aqui no no chat que é muito importante e é muito gratificante ver a Anvisa acompanhando essa a rapidez como as os novos produtos as novas tecnologias vem vem surgindo né eu acho que você mesmo usou a expressão os cientistas tem muita criatividade né e e a gente tá a gente tá na no laboratório exatamente pra isso é pra desafiar aquilo que não foi respondido ainda e pra isso a gente precisa de muita criatividade e às vezes essa criatividade supera uma outra situação imposta principalmente por questões regulatórias que às vezes são elaboradas numa circunstância em que aquele novo processo aquele novo produto nunca tinha sido sonhado né nunca tinha sido planejado e não era possível existir no cenário de quando aquela regulamentação foi criada então acho que nós estamos diante de uma mudança de paradigmas de uma mudança de compreensão do que que significa terapias avançadas do que que significa a busca por novos por novas possibilidades de tratamento principalmente pra essas doenças raras e doenças sem outras perspectivas de terapia né e nesses casos acho que você usou uma palavra que não tem como fugir dela abrem-se exceções né abrem-se novos caminhos que não se tinham percorrido antes mas é exatamente por aí que as coisas precisam ir porque aquelas respostas não tinham sido encontradas antes então eu nossa eu fico muito feliz muito honrada por estar aqui moderando esse esse simpósio hoje que eu acho que todos os que estão aqui participando ouvindo vão vão carregar muita coisa consigo pra pensar pra pra aprender e pra se informar um pouco mais bom é eu vou colocar aqui algumas questões que foram aparecendo no chat eu acho que algumas estão algumas já foram sendo respondidas à medida que as as discussões foram acontecendo é professor Moreira o Fernando Salimena pergunta que se a luz da sustentabilidade do ecossistema da saúde como os Estados Unidos viabilizam o acesso a tais terapias existe experiência em compartilhamento de risco bom eu eu sei um pouquinho que algumas dessas terapias custam um milhão de dólares por paciente e não tem alternativa mas então se eu puder comentar isso um pouquinho porque eu acho que é uma questão muito relevante sim Eliana é uma questão muito relevante e uma questão que preocupa a todos nós porque efetivamente não é sustentável termos terapias que custam um ou dois ou três milhões de dólares por dose e realmente isso não é não é possível e eu tenho ouvido bastantes aulas aulas dadas por pessoas da EFDA em que lhe fazem a mesma pergunta porque é como é que é possível desenvolver este tipo de produtos e com este custo e eu estou convencido que vamos ter que ter um bocadinho de paciência para ver estes custos descerem porque enfim para mostrar a minha idade eu venho dos anos em que estávamos a iniciar a engenharia do ADN recombinante e nessa altura nós tínhamos também o mesmo tipo de perguntas que temos agora as mesmas dificuldades eram técnicas novas revolucionárias nunca se pensava que isso seria possível e com o decorrer dos anos as tecnologias foram desenvolvidas a ciência avançou e os custos baixaram para um valor razoável estou convencido que terá que acontecer o mesmo neste tipo de produtos avançados o custo de um milhão de dólares tem que descer não vai descer para mil dólares mas eu tenho que descer pelo menos para a casa dos 20 30 mil dólares enfim mais ou menos e isso estou convencido que vai acontecer através não só eu creio que vai haver vão surgir processos standard em que será possível porque neste momento cada cada célula cada unidade de produção é um novo projeto porque é tudo diferente há variabilidade pessoa para pessoa não é eu estou convencido que vamos atingir uma altura em que irá haver alguma standardização destes produtos de forma que seja possível fazer o que nós chamamos plug and play termos módulos de produção em que é possível escolher aqueles que são necessários para um certo um certo setor deste tipo de produtos é isso número um número dois eu creio que o tipo de produção vai ser bastante diferente porque agora como falámos nas cadeiras de distribuição etc temos um paciente na Califórnia e a unidade de produção está em Nova Iorque então temos que ter o transporte de células duas vezes de um lado para o outro para fazermos a manutenção e isto não pode este é um modelo que não é sustentável portanto vai ser necessário fazer haver a possibilidade de sei lá em cada hospital haja a possibilidade de fazer estas alterações este tipo de produção portanto uma distribuição da produção deste tipo de fármacos avançados acho que será uma das respostas no sentido de de crescer o custo de fabrico que neste momento é realmente enfim nesta altura de inovação o início deste tipo de projetos enfim há uma certa é o custo de desenvolver estas novas tecnologias mas quando pensamos a longo prazo o custo tem que ser como digo 20 a 30 mil dólares por tratamento e tem que ser obtido através de processos mais standard e também de processos mais distribuídos descentralizados em que a produção se fará ao lado do paciente num hospital ou numa clínica em que tenha esse tipo de capacidade de produção eu concordo plenamente com a sua avaliação e com a sua visão de futuro acho que as coisas devem realmente caminhar para esse rumo mas veja só João Batista na hora que a gente pensa em descentralizar os processos em fazer isso próximo do paciente a implicação regulatória ganha outras dimensões se você quiser comentar um pouquinho sobre isso também excelente inclusive eu vi o pessoal perguntou sobre a nova RDC de boas práticas ela já trata isso aí porque essa é uma prática já com algumas tentativas de algumas indústrias nessas produções modulares mas se você pensar um pouco a gente pensar um pouco como é que acontece produções hoje as produções biológicas elas acontecem multifacetadas eu tenho produção de uma parte aqui a outra parte ali a outra parte ali e depois eu tenho o processo final a ideia que se tem desenhado hoje para esses tipos de produção descentralizada mesmo que vão acontecer por exemplo em grandes centros regionais hospitalares não vou pensar na história do Brasil porque é a nossa realidade aqui a ideia seria por exemplo que você por exemplo uma célula carteira que é uma tecnologia já mais amplamente discutida e conhecida você teria a produção centralizada do vetor por exemplo e a transdução celular acontecendo próximo ao paciente em centros regionais e tudo isso com boas práticas com produções modulares já regulamentadas e acompanhadas então sempre vai ser um desafio porque a gente vai estar com uma nova de um novo desenho mas já tem previsões os grupos reguladores já tem estudado isso para comportar porque já é uma prática obviamente que já está sendo experimentada em outros países então a gente já vai pegar um pouco essa discussão com aderecida e o pessoal que pergunta sobre RDC é isso aí ela já está com essas ideias está com ideias de por exemplo flexibilidade de liberação de produtos de vida curta liberação fora das especificações vai ter bastante coisa interessante nessa nova norma que é uma norma que trata basicamente boas práticas ela ainda está faltando alguns ajustes de aprovação da diretoria um aspecto nosso aqui de aprovação mas já está no forno para ser aprovada não vai passar para consulta pública porque ela é uma internalização da norma PIC se você já quiser estudar a norma já pega lá o anexo 2A do PIC só colocar na internet no Google PIC anexo 2A vocês vão encontrar a norma o Brasil só fez uma adaptação para a nossa linguagem para o nosso modelo regulatório mas ali está as regras já podem estudar porque ela vai ser internalizada no Brasil perfeito muito obrigada acho que essa é uma discussão realmente muito importante porque nós acompanhamos a evolução dessas terapias dessas novidades e novas tecnologias e elas parecem tão longe do alcance da nossa população em termos de custo efetivamente e aproveitando essa discussão o doutor Vidotti faz uma pergunta que ele coloca também uma impressão pessoal ele pergunta a professor Moreira se o senhor pode ponderar sobre a obsolescência desses produtos de terapias avançadas ele já está vendo lá no futuro quando porventura esses produtos ficarem obsoletos e ele diz aqui que a impressão que ele tem é que esses produtos de terapia avançadas tendem a ser superados ou ultrapassados com rapidez o que o senhor pondera a esse respeito? É uma pergunta muito interessante e que neste momento para ser sincero eu não tinha pensado dado que estamos ainda tão no princípio deste tipo de terapias que é quase enfim difícil pensar na obsolescência eu digo isso porque por exemplo se nós pensarmos nas terapias de há 30 anos com proteínas e anticorpos monoclonais etc 30 anos depois continuam embora tenhamos as novas terapias estes outros produtos continuam ainda a ser muito importantes e os anticorpos monoclonais são neste momento o produto tipo número 1 da biotecnologia portanto eu não sei se teremos essa obsolescência pelo menos num período mesmo que seja há 20 ou 30 anos eu acho que são tecnologias que irão continuarão a evolver e talvez haja como digo talvez módulos standardizados para a produção deste tipo de moléculas eu creio que por exemplo a tecnologia com o RNA com o mensageiro que neste momento é mais praticamente só utilizado para as vacinas vai ter um potencial enorme porque se pensarmos que se for possível introduzir o conceito é muito simples introduzir o gene de uma certa de um certo fármaco no corpo do paciente e ter o nosso corpo a produzir o produto de interesse é uma ideia muito muito simples mas que só realmente começou a ser realizada há 2 ou 3 anos com a vacina de COVID portanto eu acho que são este tipo de avanços que continuarão a surgir mas eu acho que o tipo de produtos continuará o tempo o ciclo de vida vai ser bastante grande poderá haver novos produtos novas modalidades novas novas variantes mas eu acho que estas terapias avançadas do mRNA das CAR T cells etc acho que estão aqui para ficar por um tempo bastante grande também acho que eu concordo plenamente acho que nós estamos no primeiro passo de muitas coisas que estão por vir e que a nossa criatividade ainda nem consegue imaginar onde é que ela pode chegar eu tenho vários vários colegas pesquisadores pelo mundo que tem investido em terapia gênica em modificações celulares e recentemente aqui no nosso no nosso laboratório na Universidade Federal de Goiás a gente tem trabalhado com produção de células com finalidade de isolar a membrana dessas células para usar essa membrana celular para algumas finalidades específicas terapêuticas profiláticas e isso até até bem pouco tempo parecia algo assim ainda muito circunscrito ao ambiente de laboratório de pesquisa mas tem um pesquisador na Califórnia e que acabou de inaugurar uma facility aprovada pelo FDA para fazer exatamente isso com algumas com finalidades também terapêuticas e profiláticas ou seja tudo depende do da quantidade de recursos disponíveis e de algo que vocês dois discutiram muito bem que é interação de quem está fabricando de quem está planejando de quem vai usar e de quem vai regular o processo esse elo tem que ser muito apertado tem que funcionar uma engrenagem muito muito perfeita para para viabilizar o sucesso dessas tentativas dessas inovações que são muito caras que envolvem uma outra questão que é extremamente relevante que é a multidisciplinaridade nesses nesses processos a gente a gente não consegue fazer nada disso sem uma série de mentes que pensam diferente voltado todas elas voltadas com o mesmo propósito bom nós temos mais algumas perguntas mas nós já ultrapassamos o nosso horário um pouquinho eu acredito que a grande maioria das perguntas foi respondida eu acho que o evento foi muito bem acolhido por todos os que participaram aqui conosco nós ainda estamos com mais de 100 participantes eu não sei se não sei se não consegui acompanhar o pico do número de participantes porque estava aqui prestando atenção também as falas de vocês eu creio que chegou aos 130 mais ou menos 130 que maravilha então realmente foi um sucesso 142 142 muito muito bom então eu gostaria mais uma vez de agradecer em nome da academia ao professor Antônio Moreira ao doutor João Batista Júnior e pelas duas exposições que a brilhantaram muito hoje aqui esse nosso fim de tarde início de noite uma discussão que está só começando e a gente espera que a gente possa como academia a gente possa participar dela em vários momentos utilizando também as competências várias que nós temos não só entre os membros da academia mas colegas e as várias instituições que a gente tem hoje atuando em pesquisa em desenvolvimento e na aplicação dessas terapias inovadoras na busca de resposta para aquilo que no inglês tem um termo muito bom que são os unmet unmet needs que são as necessidades que ainda não foram resolvidas então agradeço muitíssimo doutor Lauro quer fazer ou Batistuso ou quem mais que estamos aqui da academia que gostariam de fazer alguma uma palavra de encerramento não acho que o doutor Lauro não está de minha parte de minha parte só agradecer ao professor Moreira ao João Batista e a você pela excelente condução eu acho que nós ficamos com a sensação de quero mais realmente estamos inebriados com o conhecimento que foi difundido e disseminado hoje muito além desses básicos que a gente passou a nossa vida inteira como professores eu no meu caso discutindo mas estamos num outro nível num outro patamar e aqui precisamos mais e mais conhecimento dessa natureza muito obrigada a oportunidade de sugerir a nossa querida Silvia e a você Leonardo que fazem parte do grupo que tragam mais e mais desse tipo de palestra para o nosso o nosso o nosso dalício para enriquecer o conhecimento e disseminar as inovações que estão surgindo muito obrigado esse tema esse tema foi muito fácil foi unanimemente aceito quando nós mencionamos acho que foi e foi um um acerto muito grande bom eu gostaria de pedir a todos que abrissem as câmeras porque a nossa academia gosta sempre de fazer um registro desse momento com com a carinha de todos que estiveram aqui conosco nesse nesse evento e antes enquanto isso enquanto abrem as câmeras eu gostaria de lembrar que amanhã dia 16 teremos o evento de lançamento do segundo prêmio Pio Correia aqui no chat do nosso simpósio a secretaria da academia colocou uma série de informações colocou o link para as informações do prêmio Pio Correia que é um prêmio em inovação em ciências farmacêuticas da biodiversidade brasileira instituído pela academia de ciências farmacêuticas do Brasil e no dia 22 de maio teremos uma palestra sobre a 17ª conferência nacional de saúde com o doutor Fernando Pigato link de inscrição gratuito também está aqui compartilhado no chat então Sibeli já estamos com a nossa foto registrada todo mundo sorrindo ou então com a cabeça cheia de dúvidas pensando onde é que tudo isso vai parar e é assim que eu gosto que as coisas fiquem se a gente tiver todas as respostas a nossa função como cientista encerrou então é sempre bom termos mais perguntas e muitos problemas para resolver então eu gostaria mais uma vez em nome da academia de agradecer a participação de todos e desejo uma excelente noite e e e